RENOVA-ME, SENHOR JESUS Jesus, põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti RENOVA-ME, SENHOR JESUS Já não quero ser igual RENOVA-ME, SENHOR JESUS Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Jesus Necessita mais de ti Bom dia Necessita mais de ti Começa seu coração Tudo em paz Já orou, já leu a Bíblia hoje Estava meditando em Miriam Timóteo capítulo 3 Deis esses requisitos para o pastorado Para a liderança E eu gostaria de falar sobre o versículo 4 E o versículo 5 Miriam Timóteo capítulo 3 Versículo 4 e versículo 5 O bispo deve também governar bem Sua própria casa, sua própria família Seu próprio lar Sabendo educar seus filhos e lhe E lhe serem submissos com todo respeito Porquanto se alguém não sabe governar Sua própria família Sua própria família Como poderá cuidar da igreja de Deus? Interessante que eu acho que Esse é um dos critérios mais ignorados hoje Quando vai se Consagrar um pastor Enfim E Qual a importância disso? Por que esse é um critério relevante Quando for Nomear um pastor Ou consagrar um pastor? Eu acredito que o pastor Ele deva Ter Evidências Públicas De que a graça de Deus Está agindo na vida dele Porque eu acredito que Essa é uma das maiores evidências De que ele será útil no pastorado Porque Na vida cristã Para que nós Cresçamos em santidade Possamos ser úteis Seja no nosso lar Seja na igreja Ou em qualquer lugar É necessário a graça de Deus Estar atuando na nossa vida E o que seria isso? O que seria a graça de Deus Atuar na vida de uma pessoa? Seria Ser notório E público O seu crescimento espiritual A sua piedade O seu aumento De conhecimento A sua evolução espiritual E se um homem Não tem evidências Da graça de Deus Na vida dele Ele não busca Conhecer a Deus Seja por um curso Seja por seminário Seja Por lendo livros Seja orando Seja Ouvindo palestras E etc Se ele não busca Se encher do Espírito Santo Não busca a graça de Deus Ele não vai ser Útil no reino de Deus Quantos pastores são assim? Ele não é cheio Do Espírito Santo Não existe evidências Que a graça de Deus Está atuando na vida dele E ele não transborda Porque Quando uma pessoa Busca o ponto De viver em santidade Isso vai afetar As pessoas Que estão perto dele E quando Há esse Transbordamento Os seus filhos São salvos São transformados E eles Vivem em submissão Com todo respeito Eles são educados Na fé cristã Na fé cristã Mas infelizmente Esse é um critério Totalmente ignorado De certa forma Eu não estou aqui Jogando pedras Em ninguém Em ninguém Mas Eu não acredito Que um pastor Por exemplo Que tenha filhos Homossexuais Que não oram Não lê a Bíblia Não fazem vida devocional Não são um modelo Exemplo Eu não acredito Que ele possa Continuar sendo pastor Mesmo se a sua denominação Não use Essa passagem Como critério Para nomear pastores Ele deveria Entregar o seu cargo E dizer Para A sua congregação Eu não posso mais Ser pastor aqui Ele deveria ter Esse cuidado E fazer qualquer Outra coisa da vida Que não seja Ser pastor Porque se ele Não tem amor Para com os Da sua família Se ele não luta Pela salvação Da sua casa Se ele não chora Pelos pecados Do seu filho Se ele não tem A capacidade De maneira amorosa Apontar os erros E pecados Dos seus filhos E orar por eles E confrontá-los Em amor Com humildade Essa pessoa Que se diz Ser pastor Como que ela Irá se importar Com os perdidos No mundo Alguns chegam a dizer Não Mas é porque Você não conhece A fundo As vezes é mais fácil Pregar para um desconhecido Do que para alguém Da sua casa As vezes é mais fácil Ir para outro país E abrir uma igreja Do que evangelizar Quem te conhece E é justamente Por isso Que esse é um critério Muito relevante Porque se o seu filho Virou homossexual Por causa do seu mau exemplo Virou Um usuário de drogas Virou Um criminoso Ou então Ele não acredita em Deus Por causa Que Pelo motivo Que ele Ouve as suas mensagens Na internet Mas Em casa O pastor É uma pessoa Totalmente diferente Eu creio que Esse é um critério Maravilhoso Para você decidir Se uma pessoa Vai ser pastor Ou não Eu acredito que Ter filhos Aqui já fica Bem Claro Educar seus filhos A serem submissos Com todo respeito Se não tem filhos Se não tem filhos Não pode ser pastor Mas hoje em dia A demanda é muito grande E muitos usam As exceções Como regra Afinal Timóteo Paulo Jesus Não casaram Não casaram Ou pelo menos É o que É bastante divulgado Nos dias de hoje Então Vamos nomear um monte De solteiros Ou recém casados Ou então Que não tem filhos Vamos nomear pastores Afinal Temos demanda Infelizmente Isso é um desastre Eu acredito que Investir na quantidade E esquecendo a qualidade É um erro Que muitas igrejas Têm cometido Porque é fácil Abrindo igrejas Abrindo igrejas E nomeando pastor E consagrando gente Agora imagina o estrago Que isso faz na sociedade O que um pastor Sem filhos Pode Recomendar Para pessoas Que tem filhos Será que ele vai pregar Com amor Será que ele vai pregar Suas mensagens Pensando na A alma eterna Daqueles que tem filhos Sabe Só quem É pai Só quem tem filhos Só quem passou Por esse processo De Sobreviver A todos esses Esses ismos Feminismo Marquecismo Hedonismo E etc Consumismo Relativismo E etc Só quem passou Por essa era Pós-moderna Tendo filhos Sabe Quantas orações Quantas pregações É necessário Para não perder Os filhos Infelizmente Muitos pastores Não tem graça Não tem conhecimento Nem para eles Mesmos Que dirá Para seus filhos Que dirá Para a igreja Local Então se o pastor Não tem evidências Da graça de Deus Na sua vida Não tem evidências Da graça de Deus Na sua família O que ele vai fazer Na igreja O que ele vai ensinar Dentro da igreja Se o seu filho Está nas drogas No homossexualismo No pecado Na prostituição Quantas igrejas Tem pastores Que os seus filhos Estão por aí Toda semana Namorando Com uma pessoa diferente Servindo de escândalo Para o reino de Deus Uma das coisas Que Mais me entristecem É Ver Pastores Com seus filhos Rebeldes Desobedientes A Deus E quando você vai conversar Com esses jovens Com essas moças Eles são tão arrogantes Sabe Ah, meu pai é pastor E etc, etc E não Eu já conheço Eu já conheço a Bíblia Desde criança Não, você não conhece Você nunca conheceu Um homem de Deus De verdade Você nunca conheceu Um servo de Deus De verdade Infelizmente O seu pai Tem título De pastor Mas ele não é Porque se ele fosse De fato pastor Ele teria lutado Pela sua salvação Pela sua alma Pregado pra você Até duas coisas Aconteceriam Uma Você odiá-lo E sair de casa Ou segundo Você se converter Duas coisas Aconteceriam Se você tivesse Um pai cheio Do Espírito Santo A primeira coisa Você odiá-lo E sair de casa E nunca mais Querer vê-lo A segunda Você se converter E mudar Não existe Meio termo Não existe morno Porque o morno Deus vomita Sabe Uma das coisas Mais tristes Que tem É um pastor Um líder cristão Pregando na igreja Falando Sobre a eternidade Sobre o céu Sobre o inferno E ele não tem coragem De ir até o seu filho E pregar pra ele Ou não tem amor Suficiente no seu coração Para fazê-lo Se a pessoa Que se diz Amar Jesus Crer nas verdades bíblicas Não tem A capacidade De evangelizar Aqueles que são Do seu próprio sangue Sua própria família Ele não prega Pra sua própria família Seus filhos Como esperar Amor Compaixão Dessas pessoas Pelos perdidos Por outras pessoas Que ele nunca viu na vida É muito triste O que vem acontecendo Com as igrejas Hoje em dia Infelizmente A maioria das igrejas Escolhe os critérios Que eles querem E aplicam da forma Que querem É como se fosse aquela pessoa Na livraria Ela pega um comentário Bíblico Lê aquele comentário Sobre a passagem Que ela tem alguma dúvida E quando ela não gosta Do que foi comentado Ela vai Coloca o livro Na estante Diz Não gostei Vou pegar outro E lê outro comentário Não gostei Ah Este comentário Diz o que eu queria ouvir Aí usa aquele comentário Como critério Para o resto da sua vida Assim também são muitas pessoas Começam a fazer parte De uma igreja Aí de repente O pastor ensina algo Que essa pessoa não gosta Ela fala assim Ah não Eu acho que isso deve estar errado Vou visitar outra igreja Aí visita outra igreja Não Também não gostei Aí vai visitar outra igreja Ah Agora eu estou sentindo em casa Então a frase de Agostinho Que eu gosto muito É que Se você acredita Só no que gosta Da Bíblia Das escrituras Você não acredita Nas escrituras Mas em você mesmo Então medite nisso Hoje Como deve ser A família do pastor Do reverendo Do bispo Do líder É importante Que os filhos Do pastor Sejam salvos Qual a importância disso Que Deus Possa derramar Sua graça Sobre os pastores Líderes Aqueles que pregam O evangelho Aqueles Que são os dispenseiros Como Tiago disse Aqueles que receberão Mais duro juízo Porque são mestres Se você é pastor Se você é líder Tema Deus E se seus filhos Estão afastados Do caminho Pregue pra eles Pregue Pregue Seja corajoso Busque o poder Do Espírito Santo Jejum Três Quatro Sete dias Sem beber Nem comer Nem comer Nem comer Leia os salmos Leia as escrituras Leia os quatro evangelhos E vá até seu filho Vá até sua filha Vá até sua esposa Primos Parentes E pregue pra eles Diga a verdade Denuncie os seus pecados E que o Espírito Santo Convença Salve a sua família Para que você possa Está em conformidade Com aquilo Que Paulo Escreve a Timóteo Porque As consequências De desobedecer Passagens como essa São desastrosas Se tem algo Que mancha Uma igreja Destrói uma igreja É testemunho E muitas igrejas Estão mortas Frias Porque A família do pastor É um Exemplo claro De como não viver O evangelho De como não ser cristão Que Deus tenha misericórdia De nós Que Deus tenha misericórdia Dos pastores Que Deus tenha misericórdia Da sua igreja Feito Lipas Solida a glória Que a todos Um maravilhoso dia